Eu vou plantar, vou espernear. Olha, Semi, tu vai me pagar. Eu vou plantar. Poxa, doutorzinho. Semi, quer parar? Eu não gosto disso, Semi. Eu não te filmei, em nome de Jesus. Poxa, moço. Não. Quanto você é que? Qual a arena foi melhor pra você? Moço, eu não sei. Eu não quero falar com o senhor. Olha, ele ainda fala qual é o buraquinho que é melhor. Tem que saber, ó. De repente, você tem uma preferência. Moço, eu não quero falar com o senhor. A gente não precisa conversar. Quer dar a mão, Inês? Não. A gente não precisa conversar. Então, o senhor vai devagarzinho. Eu vou deixando. Não, o senhor vai devagarzinho. Eu não vou deixando, não. Mas deixa eu olhar tudo ali. Tá bom, moço? A mão dele é ótima. A mão dele vai na direita. Tá bom? Respira pela boca e não aperta o rosto. Respira pelo rosto. Faz assim, tá bom? Faz assim. Isso, respira pela mão pela boca. Tá bom? Não vai segurar no senhor, não. Pode. Só me puxa a minha mão. Ai, ai. Calma, calma. Calma, calma. Ai. Vai, moço. Eu tenho devagarzinho. Espera um pouquinho. Isso vai ser pior. Puxa a minha mão. Vai, vai, vai. Ai, Jesus. Foi. Foi. Para, semir.